Oras amargas da vida têm sempre alguma luz, é quando me lembro e canto o fato de Santa Cruz. Igreja de Santa Cruz, feita de Padrão Burenda, Igreja de Santa Cruz, feita de Padrão Burenda, Dentro do dia sal, os olhos que não tem, dentro do dia sal, os olhos que não tem, que não tem, dentro do dia sal, os olhos que não tem, dentro do dia sal, os olhos que não tem, dentro do dia sal, Deus te abençoe, foamendo, café, de Padrão Burenda, Igreja de Santa Cruz, feita de Padrão Burees, feita de Padrão Burenda, Igreja de Santa Cruz. Amém. Amém.